Bem pessoal, aqui é a Anagé, né? E é de noite já Quebra-mola quem tem aqui, olha lá, Anagé aí, aí a cidade de Anagé aí Vamos para a gravação que vai dar muito, vai gravar, né? Então tá aí, olha E uma Rio Costa E uma Rio Costa E uma Rio Costa E uma Rio Costa